O mundo é parte do princípio e do fim Fez o pano, o rito, o pobre, canto, o peixe Fez aí um x, nem resolve essa questão Tire o suor, tem tudo é tempo Vai gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Muda esse palco de sete a um Desistência não, não aceito No final do todo existe uma luz E a sua cruz é tão pesada Que eu tomei E no geral, não tem jamais perfeito E ainda tem, e ainda tem Ainda tem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, e se beija em ti, amém E se beija em ti, amém E o cairão ao teu lado, vejo que eu adirei Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, e se Deus é contigo, amém Não tem, e se beija em ti, amém E o cairão ao teu lado, vejo que eu adirei de você Amém, amém E o cairão ao teu lado, vejo que eu adirei de você E o cairão ao teu lado, vejo que eu adirei de você E o cairão ao teu lado, vejo que eu adirei de você E o cairão ao teu lado, vejo que eu adirei de você Derei que vou ser vedado de grande velho E noque do Pai, do Filho e do Espírito Santo Oh, 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 oh Deus te abençoe Oh, oh, oh Deus te abençoe O que você tá nova vez é que você vai ser E o que você tá com a gente E o que você tá na definição E vaiEN se arrumar em flash E vaiEN se considerar uma pessoa iluminar A Col substituição Ou seja, atenção